O que será que nos define? De Portugal começámos a nossa história há mais de 50 anos. Hoje, com compromisso, rigor e solidez, estamos a fazer a diferença no mundo. Somos pessoas audazes, resilientes. Pessoas que, com paixão, se unem com a garantia de um serviço melhor, sempre com o objetivo de continuar a crescer. E com um propósito muito claro, queremos facilitar a vida. De todos. Clientes, colaboradores e parceiros. É isso que nos define. Estamos no negócio de tornar a vida mais fácil para todos, o que nos enche de orgulho e de responsabilidade. Somos uma grande equipa multinacional, referência nas soluções de embalagens, feita de audácia e ambição, e sempre atenta às mudanças no mundo e às necessidades dos consumidores. O que nos deixa empenhados em encontrar novas formas de melhorar o nosso trabalho, sempre com foco na sustentabilidade e na tecnologia. Este é o nosso futuro. Continuar a facilitar a vida das pessoas. Somos muito mais do que packaging, quando todos os dias tornamos o mundo mais fácil. é pra você. Tchau.